E assim que o jogo acabou, o Presidente da União insurgiu-se contra o que chamou de mau funcionamento da Liga pela dualidade de critérios na marcação de jogos. No entender de Filipe Siva, a Liga está a prestar um mau serviço ao futebol e por isso pediu a intervenção da Procuradora-Geral da República e também do Secretário de Estado do Desporto. Tem que tomar medidas e parar com esta situação que se vive na Liga. Isto é gozar com o futebol, isto é matar o futebol, é aquilo que se vive. Isto é um jogo do gato e do rato, que não é mais admissível. E já vimos que os grandes não têm condições nem capacidade para resolver este problema, porque se tivessem a tal dita comissão que eles formaram, mas aqueles que arranjaram este problema e que puseram o Sr. Mário Figueiredo na Liga, já teriam encontrado uma solução. E não encontraram, nem vão encontrar, porque eles não se entendem, eles não conseguem se entender. E é isto que eu tenho a dizer, que em primeiro lugar, que eu tenho a certeza que o Dr. Emílio Guerreiro tem todas as condições e poderes para poder intervir. E o segundo apelo é à Sra. Procuradora-Geral da República, que intervenha nos seus poderes de fiscalização delegados para o Estado português, enquanto a Liga tem interesse público, que intervenha e que acabe com isto. Porque isto é demais. Isto é totalmente inaceitável. Estamos a destruir o fenómeno do futebol. Estamos a passar uma péssima imagem, inclusive quase que a passar a imagem que nós, dirigentes, corroboramos com isto. Nós só temos agora um meio e a ação direta, porque já fizemos tudo do ponto de vista legal. Requerer Assembleias Gerais, pedir o diálogo. Não há contas na Liga. Não há atas na Liga. Houve um aldrabiço todo o tamanho nas eleições, que não era preciso sequer ser licenciado em Direito para perceber isto. E continuamos aqui à espera de quê? Que ao menos haja alguma dignidade neste país, das pessoas que têm poder e que atuem em prol do interesse do desporto e em prol do futebol português.